Bom, vou fazer um videozinho hoje aí, acabei de receber, isso aqui é um porta soquete, essa aqui é da marca Ernest, ela é made um SA, tá? Aqui é a garantia vitalícia, made um SA. Cara, por incrível que pareça, não é caro, comparado com os da China, isso aqui não é caro. Depois eu faço um vídeo com soquetes, jogando no chão, batendo, que você vê que não sai, ela coloca o soquete que gira, e uma curiosidade também, não sei se você já viu o soquete, porta soquete desses da Tecton, uma marca de ferramenta americana, da Snap-on, Snap-on, muita gente ouviu falar, Snap-on veio de limão, na verdade quem faz é Ernest, eles encomendam com a Ernest, a Snap-on, a Tecton, tem outras marcas também, colocam o Szinho da Snap-on aqui, o símbolo da Tecton, mas é Ernest, tá vendo? Essa marca aqui, olha, Ernest, ela é made um SA, garantia vitalícia, né, pro resto da vida. Então, vamos fazer o unboxing dela aqui, ó. Aqui, deixa eu abrir aqui, vamos lá. O legal, tá vendo aqui, ó, você aperta aqui, ó, apertou, puxa aqui, ó, putz, como fica difícil, aperta, tá vendo? Ela libera, aperta aqui, tá vendo? Aperta aqui, e libera. Ela vem essa bandejinha, e olha que legal também, ó, Ela vem com todas as medidas de chaves em polegadas, em milímetros, em torques também, tem tudo. Então, você consegue colocar também, vem um aqui ou aqui, ó, ele é alto adesivo, você coloca, você consegue enumerar, é excelente, qualidade não tem igual, porque pra dar garantia vitalícia, você sabe que tem que ser uma qualidade excelente, né? Você consegue intercambiar, igual aquele chinês que eu, que eu coloquei, tá vendo? Você consegue intercambiar, essa é de um quarto, tá? Eu pedi mais, eu pedi outros tipos também, né? Então, tá vendo? É muito, muito legal isso aqui, ó. Tá vendo? Você coloca aqui, ó, vem aqui, ó, põe aqui, encaixou, pronto, tá travado. Põe aqui, ó, encaixou, tá travado. Aí você tem uma bandejinha, tá vendo? Pra mim é excelente isso aqui, ó. Que eu levo na maleta e tá direto balançando, batendo pra lá e pra cá. Então, nossa, caiu do céu isso aqui pra mim. Não é tão caro, não é tão caro. Nos Estados Unidos, se você for comprar direto lá e vir pra cá, vai sair uns 400, 500 reais um desse aqui, ó. Por incrível que pareça, um desse aqui não sai 200 reais pela Amazon. Demora um pouquinho, umas três semanas, mas você vai pagar nesse aqui. Esse que é o conjunto, esses são mais caros, que vêm geralmente na bandeja. Esse aqui foi 150 ou 160 reais. Esse aqui. Os pequenininhos, esse separado, sai de 50 reais. 50, 50 e pouco. Então é... É... Preço muito bom. Por ser um produto made by C e garantido pro resto da vida, é excelente. Então tá aí. Ok, mas quando chegar os outros eu vou fazendo os vídeos, né? E já com as ferramentas depois. Então tá aí. Portal Socket Ernest. Vai vir! Aí vem! Tem ero!